Fala, Moramu! Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você, amorzinha do meu coração? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas eu sou um cara de Kardashian, porque eu não sou fraca. Sou bonita Kylie Jenner da favela. E eu sou minha atriz, né, queridos? Desde Beyoncé, porque, né, nós é fraca. E essa é Christina Aguilera, maravilhosa. E hoje a gente veio aqui reagir ao álbum Sweetsner da Ariana, que a gente tá muito ansioso, gente, meu Deus. Graças a Deus. A Bia vocês já conhecem, que tipo, ela já teve alguns vídeos do canal. E a Tina é uma amiga nossa, que ela foi na Pervossur com a gente, né, e na Dangerous Woman Tour. A gente tinha muito saudades dela. Mas, então, bora começar logo a reagir esse álbum, que eu tenho certeza que vai estar um inário. E bora lá. A primeira música é Raindrops. Bora rodar a música, garante 3, 2, 1, vai. Gente, ela tinha postado no Instagram, velho. Tinha, eu ouvi. Uma voz é uma voz, meu Deus. Eu tô sendo abençoada, eu não tô sabendo. Eu não tô sabendo, eu tô assustinada. Onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? E ela escolheu essa música pra entrar no álbum antes mesmo de saber que, tipo, esse amigo do avô dela que tinha escrito. E esse amigo do avô dela é, tipo, ela vivia na casa dele, sabe? Então ela colocou no álbum e depois que ela foi saber. E é isso. Agora bora pra segunda música que se chama Blaze It. E, tipo, gente, os vocais dela tão incríveis. Que sambinha é esse? Ó. Farel, agora é Farel. Parece a Sambinha mesmo, né? Tipo, chamando o Pagode. Ai, gente, eu não gosto do Farel. Eu não sei que o Gulliante. É. Não dá. Não sei. Nada contra, mas sei lá. Nossa, eu gostei muito dessa música. Muita harmoniazinha. Muito. Mas eu achei um pouco morna. Eu não queria fugir muito das outras eras. Sim, realmente. Não tem nada comparado com as outras eras. Não tem nada. Nada. Nada mesmo. Por isso que eu gosto dela, gente. Ela é nova. Ela é sempre. Sempre tem uma inovação. Não sabe o que é ela mesmo. Muito boa. Ai, gente. A Farel sempre viu. Gente, eu não gosto da Farel. Ela tem muito efeito na voz dele sempre. Isso aí que você tá fazendo com a música, moço. Amém. Seja louvada. Grita, Ariana. Bye. Gostei. Ei. Ei. Vai ser bem vibes essa no show. Nossa, eu já tô vendo ela chorando e o Lucas pintando coca. Não é não? Não vou desmaiar. Realmente. Gente, ela quase desmaiou na Dangerous On no tour. Eu fiquei caro, minha cara. Ela tá vendo a coca no coca, ela quase desmaiou. É, né? Ela fala, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Dangerous On. É muita emoção. Tadinha. No da Houser também, né? Quase morta. Tadinha. Tadinha. Nossa, no da Houser eu realmente... Gente, esse é Blazer. Gente, eu achei bem diferente. Tadinha. 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 Obrinhos. Ó, vamos todo mundo pra esse lado. Tipo... Tipo, sai, sai. The light is coming to get back everything that darkness knows. Agora muda de lado. The light is coming to get back everything that darkness knows. Bora pra próxima música, que é a R.E.M., gente, que eu tô muito ansioso. R.E.M. E pelo jeito das prévias que a Ari já postou, ela não mudou muita coisa, mas bora lá ver. Bora lá, bora lá. Ó lá. Nossa. Muito suhane. Amiga da Selena Gomez. Suhane. Eu amo a Selena. Isso é Selenator. Essa mora Ariana Grande. Ué, bem tranquila, né? Muito tranquila. As bichas ralacu devem estar nervosas, né? Sim, só que ela em farofa e só que ela aqui no outro. Sim. Gente, ficou muito boa. Gente, eu uso ela demais. A partir da B. É tipo um rapzinho. Aqui o tio... Não, ela mudou. Algumas coisas ela conservou até. Uuuuuh, eu adorei. Menina. Esse é muito bem. Isso tá muito diferente. Calma, amiga. Eu sou o papel com as bichas ralacu. Eu aí. Ah, mas gente, eu não gostei muito de Blazer, mas o Ren tá vingando. Algo bem doce mesmo, né? Tipo... Gente, até agora nenhuma high note por enquanto. Não, mas ela quer inovar, né? Ela não quer ficar sempre gritando. Ai, eu tô... Muito rapper, né? Não, mano? Muito maravilhosa. E o Arianna, grande. E o Ren. Misericórdia. Não misturei ela com seus mil chernobils, não. E o Butera. Ai, gente, ela só gosta desses mil. E o Butera. Gucci Gang, Gucci Gang. Olha essa harmonia. Uuuuuh! Algo da bola da briga. Menina! Uuuuuh, meu Deus. Olha as gotinhas caindo. Raindrops. Então, é isso, gente. Essa foi o que vocês acharam. Eu gostei bastante. Eu achei melhor do que Blazer. Eu não gostei muito de Blazer, gente. E tipo... Ai, gente, ela falando da música... Não, eu acho que Blazer pode ser que, tipo... Never Be The Same, que eu não gostava no começo. Ai, gente, o Homem era Never Be The Same, em misericórdia. Eu gostei dessa, porque não tem nenhuma música dela desse jeito. Realmente. E tá algo muito doce. Até em Blazer mesmo a gente já viu. Sweetener, querido. Muito doce. Sweetener, doce? É, sugar, sugar. Muito fofinho. A próxima é God is a Woman, que a gente já conhece. Mas tudo que é bom, a gente tem que ouvir de novo. Então, bora, gente. Pega as galáxias. Mano, ela fazendo bambolê com a galáxia. É a coisa mais linda. Ai, gente, eu pareço ela, viu? Yeah. Mas, óbvio, eu quero ir em viagem. Eminem sonha. E agora a próxima é Sweetener. E, gente, eu tô muito ansioso. Não, eu também não. É, a música, né? Realmente. Aqui, ó. Dangerous Woman no coração. Então, Sweetener. Quero um letão Sweetener, entendeu? É em breve. Então, só vem, gente. Bora ouvir agora em 3, 2, 1. Ó os cairinhos. Get it, girl. Flip, flip. Muito rápido. Gente, a música é rap, é jazzinho, é muito espessurada. É rap, é rainha, é gore e não ama. Ela vem trazendo muito poder feminino nesse álbum, né? Eu gostei bastante. Que power, ó. Queria ter cabelo pra jogar nessa hora. Vai, Bia. Uuuuh. Gente, esse álbum tá muito diferente. Eu tô até estranhando, juro. Sheesh! Sheesh! Gente, eu sou essa coisa muito fofa. Isso aí. Get it, get it, get it, get it. Você tá faltando um shake. Você vai ser um verbo na turdinha. Realmente. Essa é a música que é o que? É só deixar lá? Gente, como vai ser mais forte para esse tempo? Ai, meu Deus. Eu tô muito apaixonada. Não sei se é bom ou se é ruim. É. Não sei se eu choro ou só... Já já muda de era e muda de boi também, amiga. Eu tô muito preocupada. Já tô enjoado do pitch. Você não tem tempo. Essa vez tem tempo. Misericórdia, né? É verdade. Ela esquece que música é pra sempre. Vai estar sempre na discografia. Ai, eu adorei isso. Nossa, eu amei muito essa música. Muito boa. Muito gostosinha. Gente, vamos sair pra mexer a rabo com essa música. Então é isso. O que vocês acharam? Eu amei. Eu tô sem gostos de assistir também. Gente, saindo aqui, acabou o vídeo. Eu colocaram, tipo, o volume é mexer a rabo. É triste. Tudo bem. Tudo bem que algumas partes parecem que é demo, né? Mas eu gostei bastante também. É bem diferente do que a Ariana já fez. E vocês sabem que, tipo... Eu já fiz um vídeo playlist da Ariana aqui no canal. E meu gosto pra Ariana é totalmente diferente. Do gosto de todo mundo. A minha música preferida da carreira é Jason Song, sabe? Só pra vocês já terem uma ideia. Então eu tô meio que gostando da vibe desse álbum mesmo. Então só bora pra próxima música. Mas vocês acharam que merece o título do álbum, essa música? Não sabemos ainda, né? Tem o resto. É, realmente. Porque é Sweetener, né? E agora a próxima é Sucessful. Gente, pelo menos a gente tem uma desculpa nessa era. Se flopar é por causa do teu nome do pitch. Agora bora começar agora com Sucessful. Gente, eu tô muito suciosa pra essa música. Então só bora lá. Tá bem na vibe que eu gosto. Gente, tá muito vibe, Zareta Fanta. Tá mesmo? Realmente, tá muito airby. É um airby, mas um rappzinho. Gente, é muito sucessful. Mano, tá muito da vibe que eu queria, mano. Graças a Deus. Eu gostei muito. Sim, é isso que eu falo, gente. Não confio em prévia. Young and beautiful. Self-love. Self-love, meu amor. É tão bom ser jovem e bonita. Isso é tão como fala. Bem-sucedida. Bem-sucedida. Sucessful. Gente. Ela é bem-sucedida só pra ser Ariana Grande, né, bebê? Deus, gente. Deus. Bem isso. Sai da capelinha de Jesus. Eita, que boboça. Então. Não deu nada. A gente não deu de novo. A tradução tem uma tradução dentro da música. Yeah. Adoro assim, yeah, dela. É muito. Yeah. Gente, é o Pete, gente. O Pete tá com ela no estúdio, por isso que ela tá gemendo. O Pete é um menino. O que é isso, menina? Pete? Pete é o novo cachorrinho da Ariana, gente. Tem nome de cachorro, né, Pete? É Pete? Pete! É o nome. Gente, o Pete se esforçou, viu? Tá vendo? Pete tem muitos nomes de cachorro, gente. É muito. É até na capa da GQ Magazine, falando de como é namorar a Ariana Grande. Virou o novo emprego dele. Ser namorado da Ariana Grande, sabe? Será que o Pete é isso aí? Ai, gente, não sei. Eu acho muito estranho o Justin e a Ariana, que são os dois agenteados de Square Brown, começarem a ficar noidos na mesma semana. Na mesma semana. Na mesma semana. Works hard. Será que o Pete? Não sei, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acham. E bora pra próxima música, que é Everytime. Então, só bora lá. Lembrando que os fãs falaram que Everytime é melhor do que Sweet ou King to You. Vai superar a Intuidão, tem que ser novo. Gente, imagina ela num jipezinho, sabe? Um jipezinho. Sim, tipo, com as amigas. Meu Deus, gente. Gente, se dançaram. Yeah. Yeah, o novo Baby. Quem é a Ariana Grande sabe. Tipo, ela colocava Baby em tudo. Agora é Yeah. Xish. Yeah. É isso que dá um neto de que me nada. Realmente. Isso tá muito cara de música R&B de 2008, 2009. 2008 não, mano. É meio antiga. Anos 90, assim. Parecendo a... Anos 2000. É. Umas vibes da Sierra. Sim. A gente é dessa época, né, mano? Então a gente sabe o que é. Jovem de agora não entende. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu adorei essa música. Todas dá pra fazer uma vibezinha, né? Já dá pra colocar naquele CD Black Charming Vol. 52? Isso, meu Deus. Os vocais, os vocais. Solta essa nós. Ai, caralho. Gente. Não tem que back to you pro pitch, não, minha filha. Oi, misericórdia. Eu já imagino que você já pra ele. Back to me, Brasil. Hoje, back to me esperando. Primeiro lugar na Brasil. Graças a Deus, né, gente? Porque Brasil é Brasil. Agora, ai, gente, a gente tinha que jogar umas bombas no Japão. Isso. Muito pra fazer dura de vida. Ai, gente, eu tenho raiva do Japão. Fico com inveja. Falo, tenha inveja do Japão mesmo, porque a Ariana dá muita exclusividade pra eles. Dá mesmo, é real? Não dá. E o que você achou, Tina? Qual é a sua preferida até agora? Minha preferida até agora? Eu acho que é Swindler. Swindler. Eu me sucessifo. 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 Gente, eu gostei de tudo. Menos da Comforte. Hite, 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 hite. Breathing. Eu tô ansiosa pra essa boca. Eu vi todo mundo ouvindo o Get Well Sum. Tipo, postando o Pringham de Get Well Sum. Deve ser muito boa falar sobre a ansiedade. Eu vou até me preparar. Agora eu vou escutar Breathing. Breathing. Bora lá. As carinhas falando atrás. Estou vendo que ela vai ser a minha nova New Better. Porque você sabe que eu amo New Better. Realmente, ela ama New Better. Olha a baixinha. É um álbum muito doce. Apaixonado, né, gente? E apaixonado. Eu ia estar apaixonado também. Eu ia ficar na bad. Eu quero coreografias. Que eram nossos gênios trabalhando nessas cores. Vem a capela. Gente, parece Gritty essa parte. Parece. Aí vem a baixinha. Nossa, parece muito do Gritty agora. Sente essa vibe. Olha. Meu Deus. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Não tem no Brasil. Não tem. Pop Masterpiece. Gente, maravilhosa. Next single. Nossa, gente. O filme baixa. Tipo, é. Ia ser muito bom. Just keep breathing. 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 Então, bora pra próxima música. Que foi o primeiro single. Que é a No Tears That To Cry. Beleza. No Tears That To There. No Tears That To Cry. Eu quero melhorar a música. Eu quero melhorar a música. Deixa o mesmo. Não tem no Tears That To Cry. Não tem no Tears That To Cry. Bikini it Up. As Becky Vogel Picking it up, picking it up, I love it, I'm leaving Como que é? Picking it up Love it, I'm leaving, so we turn it up Yeah, we're turning it up Então, gente, a You Woman no Teas Left to Cry Eu acho que é uma das melhores Nossa, eu amo muito essa música de verdade A noite inteira Louquíssima! E agora, bora pra próxima Música que é The Borderline com a Missy Elliot Gente, lembrando que essa música Com a Missy é explicit, né? Todas são explicit Eu não vi nenhum palavrão até agora Ah, não! Essa é uma, não fala Insinuações nas letras É, realmente, é I like the way E eu dei Cadinha da Nona A Nona agora vai ter o quarto É tipo assim, ouvindo Beth Não gostei muito dessa, não Deu Mas a batidinha é diferente Deu! Dá pra jogar cabelo Música Essa música é muito estranha Essa música é muito estranha Mas ela tá dançando Oxi! O que foi isso? Parece um lobisomem gritando mesmo É o Pitch que imagina a música, gente É o Pitch que imagina a música, gente Olha, minha legenda pra próxima foto Bem vede os bandidos me mais Arroba Minauta Hum Essa mulher é uma lenda, velho Música Achei um pouco repetitiva Tipo The Lights is Coming Repete oito vezes seguidas Olha o Brasil Bate panela Fora a Tamer Fora a Tamer Achei estranha Não é muito bem Mas é bem agitadinha, bem legalzinha Bem Brasil Fora a Tamer Até a Ariana tá nos protestos, gente Ai gente, eu tô tão feliz que a Tina tá no vídeo de hoje Faz muito tempo que a gente queria Realmente Agora é better off Gente, falaram que better off é bem badzinha Eu tô sentindo que essa Pitch Davidson vai ser boa Eu tô sentindo Olha, gente, eu não falo nada Nome de cachorro Ai, mas, gente, ela mudou ainda pra Pitch Davidson Se fosse só Pitch, pelo menos ela falava Ai, gente, era um cachorro que eu tive na infância e morreu Né? Se terminar esse relacionamento Agora, bora pra Pitch Davidson Vai pra better off, gente Gente, vai agitir Já imaginou ela indo lá na pontinha da pista Não tá muito badzinha Sim Gente, eu adorei Gente, tá muito doce Pô, essa música vai terminar Pitch de força Sim, tá muito maravilhosa Aquela série que você tá fazendo clipe, não? Na janela do museu Tá tão doce que também chega na loja e acaba com o cheirinho de tudo de fruta Com o cheirinho do perfume dela Ai, gente, espero que tenha cheiro de outras coisas do Pitch, não Graças a Deus Parou Ou essa cabeça Parou Do jeito que tá no domingo do nada Gente, você tá muito música vibes pra pegar o boy, sabe? Ou eu acho que essa é pro Mack I'm better off 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 Ai, gente, eu amei essa música É a minha preferida até agora É a minha preferida Super o breathing Ai, pra mim tá sim Mas eu gostei de breathing e sucesso Oh, até agora meu top 3 Breathing, sucesso e better off Gente, tá incrível Tá, o meu é breathing, better off, sucesso Se falar Blaze, eu já te jogo na cama Sim, é Agora bora pra próxima música que é Good Night and Go Good Night and Go Quem não sabe é um cover Eu não lembro o nome da mulher Porque também ela não é importante no sofá da Ariana Agora ela é no sofá dela Mas... Mas a música é muito gostosa Eu ouvi esses dias E eu gostei bastante E bora ver como ficou na voz da Ariana, né? E depois eu pedi Faz só ouvir de celular Ai, I'm thinking I'm so cute Parece um pouquinho do elevador Né? Ai, ficou muito bom Adorei Baby Robizinha It's so cute Ai, gente, eu adoro essa parte Mano, vocês tem que ouvir a versão normal, cara É muito boa Gente! Deu muito mais vida Não tá nada que a gente pode interligar Será que eu poderia essa música virar o single do single da outra mulher? Essa música vai virar o single do single da outra mulher Essa música vai virar o single do single da outra mulher Eu não ouvi Da outra mulher é muito boa, cara É muito boa Quem é a outra mulher? Sei lá o nome dela Sabe aquele... É daqui A mulher faz na música O todo dela Ela amou tudo Ai, meu Deus Já me beijando no show Nossa, tá me lembrando a minha crush Oh, gente Não chora, niga Ela não volta, porque você tá indo embora Ela não volta Nossa futura gringa, gente E indo embora Bem, deixamos... Ah, vai deixar saudade Do night and go Na volta Ai, gente, eu amei Ela postando stories dela Isso, gente Há meses atrás Bem meses atrás Nossa, mas não me estende Muito tempo Mas eu não sabia o que é o remédio Então, né? Esse é o Melzinho A Ali do grupo A Dayna A Dayna Não entrava que entra no álbum Sim, e não entrou Mas, gente Eu adorei Good night and go Ela deu um toque Bem mais um pouquinho Hip hop pra música E tipo Ficou bem melhor na voz dela E eu achei incrível Tá no jeito Ariana grande de ser, né? Então... Isso, gente Agora bora pra próxima música Que é... Infelizmente, né? Eu também quero Não sei se acabou o vídeo Mas, gente, se a música for ruim A nossa cara vai no chão Ah, mas, gente O que vocês estão achando do álbum? Isso foi boa Aí a cara... Não, não, realmente Se a música for boa A nossa cara vai no chão Falei errado Se for ruim a gente fala Sua álbum flopar É por causa de Pete Davidson Imagina se isso for assim Só vai ter um minuto Graças a Deus Serigórdia Então, bora lá, gente Pete Davidson agora Nome de cachorro Já gostei Não Já gostei Tá, eu gostei também, já Gostei Gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Amado Pete, nunca critiquei Os violinozinhos Gente, isso só me lembra Homem of New, cara Sim Infelizmente Pete Davidson nunca critiquei Eu apoio muito o casamento dele com a Ariana Sempre apoiei Sempre apoiei, né gente Vocês sabem Maravilhoso Pete Vê Pete Me dá um hit Pete Me dá um hit Pelo menos ela não falou Pete Davidson na música Meu Deus Eu sou maravilhosa, eu gostei bastante Gostei bastante também E agora bora para a última música que é Get Your Son Que fala sobre a ansiedade dela, né Então bora lá, gente Get Your Son Right Now Não Ah Meu Deus Vai gente, todo mundo junto, ó E aí É pro... É sim, é sim Porque tem 5 minutos e alguma coisa que é na hora que aconteceu o atentado Sério? Sim Eu tava sabendo disso Também não sabia É isso, por isso é a última música também É isso, por isso é a última música também Mano, eu amo muito essa prévia Ela postou sem instrumental nenhuma, lembra? Não Verdade É um saxophone É É É É É Eu conto ao gringo de tocar É É o Pete Latino É É É É É É É É Bem Grammy Ela tá louca pelo Grammy Acabou Não, tem 40 segundos ainda Ela pediu de respeito É só 40 segundos de silêncio Respeito Engraçado que só com isso Ela trouxe todo o lance de homenagem Porque se você reparar Esse álbum Não tem nenhuma música triste Não tem nenhuma As letras Algumas são bem pesadas Mas ela não colocou nenhuma vibe triste Só Better Off Que é um pouquinho mais calma Apesar de tudo Eu gostei do Maceia e Sete Eu achei um pouquinho morno Não tá um álbum ruim Mas não chega a estar um álbum Tipo, wow, o melhor álbum da carreira Não tá Mas pra ela é Ela falou que é o melhor álbum Que ela já fez da vida É esse, né? É, porque é muito pessoal, né? Essa é a verdadeira Ariana Grande E ela disse que espera Que a gente coloque fé Nessa nova Ariana Porque essa é ela Ela tirou todas as máscaras Quando ela fez o John Ela falou Gente, isso aqui não é a Gabi Isso aqui sou eu mesmo Estefani É a que vocês conheçam E aí vai gerar controvérsia Porque todo mundo tá acostumado Todo mundo As bichas ralacu É Só as ralacu É, verdade Você é alacu Você é alacu também? Você tava querendo? Lá Esqueceu Você viu as crush aí, ó Nada da vez Coitada Não chora, amiga É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu gostei bastante do álbum Se eu fosse pra vocês darem Uma nota pro álbum Qual nota vocês dariam? Eu daria sete Seis e meio Sete 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 Ai, velho, um oito Tadinha Um oito tá bom Ah, tem que ser sincero, mana Você sabe que no meu canal Aqui não tem falsinaria Eu gostaria muito Porque, querendo ou não Por mais que os vocais Não estejam aquela coisa Tipo, no sentido de É, porque a gente sempre Tá suave E tá condizendo com a vibe do álbum Tipo, uma coisa doce Não é uma coisa forte Eu gostei da participação Da Bia e da Tina também Que vai ser difícil Reunir essas duas agora Infelizmente Último abraço Meus amores Amam vocês E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá um like aí Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se inscreva no canal A gente já tá quase chegando A 6.500 É, ativa as notificações também E é isso Agora, bora se despedir Beijo, bye Beijo, amiga Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Eu acho que fiz errado Vai de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.